É verdade que o disco de denúncia consegue evitar crimes? Olha, tem conseguido, nós temos conseguido evitar crimes através de informações da própria população que avisa quando vai haver um assalto, às vezes quando está havendo permanentemente um tipo de ação criminosa no local e a polícia chega lá e consegue prender a quadrilha antes da execução do crime. Nós já tivemos casos de evitar sequestros, ou seja, a denúncia trouxe, era uma denúncia de um sequestro que não só esclareceu um sequestro, como também a quadrilha estava armando um outro sequestro. Isso foi evitado.